E aí o Torg tá falando O Vault Hunter desapareceu da arena Não sei o que foi que aconteceu E o Piston fica falando que o Vault Hunter Quer dizer, o salvador aqui O seu personagem Acabou fugindo Porque ficou com medo de enfrentar o Piston E aí o Torg fica tirando onda com sua cara E aí, tipo assim, você estaria Mais ou menos Eliminado do Do torneio Mais ou menos isso Opa, peraí Ah, a parada que eu Peguei aqui A parada que eu peguei Ah, já tá aberta ali, tá tudo bem Tudo bem, aí o Torg Começa a falar na linha Pessoal com você E ele fala, pô, eu sei que você Não fez nada de errado, mas Aquela coisa, né, audiência, a gente tem que Mantenha o pessoal entretido E agora eu tenho que ir pra uma área chamada The Beatdown Que é onde eu vou Procurar o meu patrocinador Ou algo do tipo Cadê? Cadê? Aí tem esses caras chatos com essas motos aqui Meu Deus do céu Vamos pra cá Ah, mostrar um negócio pra vocês aqui Mostrar um negócio pra vocês aqui Peraí, peraí, peraí Aqui tem um baú Que é um dos melhores Baús De Bordelães 2 Deixa eu ver aqui Esse baú, ele tem uma Uma probabilidade altíssima De você conseguir Equipamento de ótima qualidade Agora você tem que vir aqui na manha Inclusive arma lendária Deixa eu ver aqui Sempre que eu tiver por aqui Eu vou subir aqui Porque esse baú pode ter coisa boa Só porque eu falei Ele resolveu dar uma de Gente ruim E não me deu nada Mas tudo bem Vambora Vamos entrar ali na área Do Beatdown E vamos atrás Do nosso patrocinador Deixa eu ver Esse Dalyce é bom Eu gosto dele O que eu não gosto muito É o último Que eu vou fazer Que é o do Hemlock Que meu Deus do céu Uma dor de cabeça Aquele Dalyce Tem uns inimigos Chatos demais Tá ok Beleza Vamos entrar aqui Lembrando sempre Que tem essa máquina de vendas aqui E Bom Ainda tá vendendo a Flacker Deixa eu ver Dessa vez não apareceu a Pocket Rocket Deixa eu ver se tá vendendo alguma coisa aqui Opa Não Não Tecnologia de bom Tudo bem Então primeiro a gente tem que chegar nessa área Deixa eu ver Então Agora a gente tem que ir atrás do pessoal Que Bom Como você já matou todo mundo Parece que só sobrou 5 Entre os mais fortes De De Pandora Não 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 tem muita gente aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Sabia que não ia ter como Tem algum inimigo com arma de fogo ali E que tá causando Você não fuja Não fuja Peraí tem um indivíduo aqui em cima de mim Não fuja Eu preciso conseguir achar Tem um inimigo me atacando com slag Outro me atacando com Com choque Outro me atacando com fogo Aqui eu sou um rei de fogo Preciso achar o cara que Que tá com arma de fogo Cadê? Esse cara Esse cara Esse cara Essa área aqui é uma das datas mais difíceis de Bordalês 2 Tem muito doido aqui em cima de você Tudo bem Conseguimos passar por isso aqui Normalmente aqui por trás tem alguma coisa que pode Que pode Deixa eu ver Não 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 Normalmente aqui por trás tem Sempre tem algum Não Sai pra lá Tem esses carros de moto que são chatos demais Nossa Não tô nem sabendo o que tá acontecendo aqui Vamo 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 Tem outro aqui Ah esse aqui é fácil Ia ver mais um cara doido aqui Ah tá Essa parte aqui tá fechada Então a gente tem que fazer Tem que dar a volta toda Essa é uma confusão Deixa eu ver aqui Opa Tem uma escada aqui Que eu nunca Soube Será que tem alguma coisa aqui em cima? Tá com um cara que tem alguma coisa aqui em cima Ah tem esse caixote aqui Beleza Que tem duas armas que É Pra menor diferença E por aqui Será que tem alguma coisa aqui? Oh Meu Deus Nunca vi isso aqui Eu nunca vi isso aqui Um caixote vermelho Olha que beleza Opa 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 Agora nós temos Pera aí Pera aí Tá tudo bem Esse aqui Não Não quero Esse aqui Deixa eu ver Hum Hum Deixa eu ver Esse aqui parece ser bom Tá pera aí Daqui a pouco eu pego Lock and load Money shot Esse aqui é o É o raider É o que eu já tô utilizando Mais ou menos Hum Não Porque lock and load É essa habilidade aqui Cadê? Lock and load É mais Money shot É mais importante Que lock and load Mas eu vou pegar Esse aqui Five shots Or six Vou pegar esse aqui Tá pra não dizer Que eu não peguei nada Rapaz Essa área aqui É beleza Eu nem sabia Que tinha essa área aqui Muito bem Vamos continuar Nossa Será que naquele prédio Tem outra coisa? Eu tô Tô curioso agora Pra ver se eu acho Alguma coisa no prédio Nos prédios Aqui nós temos Opa Tem uma caixa Tem Opa Pode ter uma coisa aqui Pode ter uma coisa aqui E nós achamos É Tudo bem Foi tão ruim não Aqui em cima Será que eu consigo subir? Não Aqui eu não consigo subir A menos que eu use O jumping grenade Deixa eu ver aqui Deixa eu tirar Deixa eu entrar No modo gazerica Jogar duas granadas Opa Consegui pular aqui Será que? Deixa eu ver aqui também Duas granadas Dá um tempinho Beleza Jumping grenade É uma das melhores coisas Do Bordalésio Ih Tô caindo aqui na área Tem nada a ver com a história Pera aí Não Não Agora Agora ferrou O que que é isso aqui mano? Pera aí Deixa eu botar minha granada de novo Acabei fazendo alguma besteira aqui Fui parar numa região Que eu nem sabia Tá Nós tínhamos que vir De cá Vamos matar esse cara Opa Aqui acho que tem uma coisa aqui Vamos ver Sempre tem uma coisinha aqui Não Opa Tem uma pistola Tá aflada Não Vambora Agora vamos ver Deixa eu ver Deixa eu ver Opa Não Também não E aqui O Uncampeded Harold Ela só custa Seiscentos Tokens da Torg Seiscentos contadores da Torg Infelizmente eu não tenho isso agora E eu não vou poder comprar Ó Não tenho dinheiro Meu Deus Vambora Vamos passar aqui Opa Tem um negócio aqui Beleza Vamos Vamos ver se tem alguma coisa Sempre tem alguma coisa interessante aqui nessa área Tem uma coisa boa aqui pro Pra Maia E pro Ah Nag preste a mim não Tranquilo A gente Eu desconfio que eu preciso Ir pra cá Sempre tem esse doido aqui Pensando na vida Pensando na vida Mano Pensando na vida Opa Apareceu outro doido aqui Nossa O cara Morre aí você também Tá A gente precisa pular aqui Nossa Nossa Mãe do céu Vamos Tá de brincadeira né mano Vai véi Vai Vai Deixa a história Vai Nossa Tem alguém aqui com alguma arma Muito Do mal Querendo me matar Meu Deus do céu Vamos Ah Tem esse aqui Tem esse aqui também Ó Acho que tá atacando com Slag Morre aí você também mano Tem outro doido ali Meu Deus do céu Vai morrer de Morreu de granada Infeliz Brincadeira isso Tem uma coisa aqui interessante Um contador do Torg Beleza Esses caras deixam cair contadores de Torg Vou ficar esperto Tem um de iridium ali Eu perdi meu iridium todo no No DLC da Tina Vamos atrás desse aqui primeiro Que tem um atirando com slag E o outro atirando com Choque Cadê mano Ficou parado Ah meu Deus Ó Meu Deus Fui querer fazer palhaçada Dá nisso Já explodiu Já explodiu o outro Vai embora Você também mano Beleza O cara saiu Pegou o carro dele Foi embora Não voltou nunca mais Aqui tem a galera Meu Deus do céu Não 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 Sai pra lá mano Vai Vixe Esses caras são difíceis de matar Meu Deus do céu Opa Meu Deus do céu E agora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Já vou jogar com a granada Que o bicho tá pegando Ah meu Deus Vamos 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 Bora Vamos Bora Nossa Parece uma guerra isso aqui Já joga aqui umas granadas Da manha Nossa Pronto Consegui Pensar que ia morrer ali Nossa Mano Esses caras ficam se escondendo Que raiva Pronto Não 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 Meu Deus Meu Deus O que é aqui Esse cara Sai pra laxar E apareceu outro aqui Pronto Morreu com Com um tiro de Qual o nome disso Grog nozzle Infeliz conseguiu morrer com um tiro da Grog nozzle Pronto Você também vai embora Vamos jogar aqui a granada mano Outra granada Enquanto eu chego perto Super B10 Tem que jogar mais granada Mais granada Vou ter que bater esse cara de granada É possível Pronto E tem esse doido aqui Meu Deus Sai 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 Vai atropelar Sai pra lá Brincadeira um negócio desse Pronto Já foi E agora ele vai entrar no bar do Pyro Pit Só alegria Difícil A parada aqui é difícil Tá ok Oh meu Deus Enquanto o Tarot Meu Deus Ah meu Deus Tudo bem Vambora Parar de chorar Amigar Deixa eu ver aqui Esse aqui Não Tem alguma coisa aqui Tô seguindo Mais granada Da granada Tá A gente tem que pegar essa missão Não Completou a missão Pera aí Agora vamos Jogar isso aqui fora Beleza Eu quero testar uma coisa diferente agora Quero testar uma coisa diferente Quero ou não quero Não sei Deixa eu ver Que arma é essa aqui Não Quero testar não Vambora Agora a gente tem que entrar no bar E sair dando porrada em todo mundo Tem que matar os BDS Sai matando todo mundo Deixa eu ver só uma coisinha aqui Tá A gente entra e começa a dar porrada Sua alegria Daqui a pouco vai aparecer um BDS E a gente faz a festa Nossa mãe do céu Vai lá infeliz O engraçado é o seguinte O O O Ganser Que é quando você tem muito inimigo em cima de você e perto Ah esse aqui é um BDS Ele fica mais tranquilo Ele fica forte o suficiente Pronto Já conseguimos matar o primeiro BDS Ainda tem mais três Temos Mais ou menos quatro minutos Tem alguém aqui Tem esse cara chato Meu Deus do céu Não pode ter gente Tem esse aqui chato também Não vou nem parar de apertar o gatilho Oh deve ter Ok Eu sabia que tinha alguém aqui Nossa Cadê o doido Eu sei que tem alguém aqui E deve ter alguém aqui também Ok Outro BDS Pronto Nossa mãe do céu Nossa mãe do céu Consegui matar os BDS Consegui matar todos os BDS E a galera continua saindo da mão Deixa eu ver o que é aquilo ali Nossa Sai pra lá mano Sai pra lá você também Opa Acho que ele deixou cair uma coisa interessante Pera aí Que foi que ele deixou cair Que foi que ele deixou cair mano Nossa Sei lá Deixou cair nada Outro token aqui do Torg Já tô com nove Só faltam seiscentos Pra eu conseguir Pra eu conseguir pegar minha Uncanted Herald Deixa eu ver aqui Tá Completamos a missão Ok Beleza Eu posso pegar O nível 2 e o nível 3 Mas eu vou fazer isso daqui a pouco Mais tarde Mas agora a gente vai Sair da mão É com o Pyro Pit Nesse momento ele tá por enquanto Só como o Pyro Pit Não como o Invencível Pyro Pit Mas o negócio é pegar aqui mano Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu tô com alguma arma melhor do que essa Desconfio eu que não Deixa eu ver Não 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 Vai ser isso mesmo Paciência Essa shotgun da Hyperion É o que vai me salvar Paciência